Bem, então chegamos agora no final do evento. Nós temos aqui o Tom Rosenfield nessa tarde conosco. Boa tarde, boa noite, seja onde vocês estiverem. Eu sou o Mark Sensen, sou diretor do Reporters Web na Duty University. É um prazer estar aqui apresentar o Tom, que é um professor de jornalismo na Universidade de Maryland. Ele é um fellow do Associated Press, do North Center para Public Affairs e pesquisa nesse sentido em Chicago. Uma organização da qual nós gostaríamos de ouvir bastante, já ouvimos falar a respeito nessa última hora. O Tom também é o autor, ele é o co-autor, na verdade, dos elementos fundamentais do jornalismo, que está na sua quarta edição. Que é um dos melhores livros sobre esse assunto. E ele também escreve romances, ele tem um que vai ser lançado em novembro. Então ele realmente sabe a diferença entre fatos e ficção. O que é uma coisa bastante útil para o que fazemos. Então, recentemente o Tom foi o diretor executivo da American Press Institute, o Instituto da Influência Americana. E ele faz parte de um centro de pesquisa. Ele já foi também um colunista de mídia voltando. Então, no início lá do fact-checking, ele deu início a esse movimento com o podcast que ele participava. Então, qual é o tópico aqui? Vamos falar a respeito de várias coisas. O fact-checking é uma coisa que continua crescendo. Os números são impressionantes. Nós temos mais de 100 signatários ao redor do mundo de fact-checking. Nós temos, então, relatórios que mostram 349 projetos de fact-checking ao redor do mundo. Neste momento, em mais de 100 países. E em torno de 70 línguas. Então, nós estamos com uma performance muito boa. Exceto pelo fato de que existem muitas pessoas, como ouvimos no último painel. que existe um elemento faltando. Existe um grande segmento da população ao redor do mundo que simplesmente não acredita na gente, não acredita no nosso trabalho. E o Tom, quando ele participava da API no último mês de abril, a equipe da API em Nova York fizeram uma pesquisa sobre essa questão da confiança. É uma pesquisa muito interessante que está baseada em algumas pesquisas psicológicas que têm raízes ao redor do mundo. E eu gostaria que o Tom falasse sobre essa pesquisa, a questão da confiança no jornalismo de modo geral, e como que isso se aplica ao fact-checking. Então, eu vou deixar você agora, então, ter a palavra e vamos falar sobre isso um pouquinho mais depois que ele terminar de falar. Muito obrigado. Vamos começar agora com o slide. Bem, podemos passar para o próximo. Bem, o debate sobre a confiança está meio empacado. Como vimos na última sessão, nós estamos fazendo o nosso trabalho e a gente presume que o público entende essa missão. Próximo slide, por favor. Mas, na realidade, alguns críticos nos Estados Unidos, na América, vem as questões, às vezes, com críticas. Algumas pessoas pensam que a gente tem, por exemplo, um viés racista, um viés político, que nós temos também um viés de classe econômica. E, como vimos na última sessão também, nós temos muitos líderes que tendem a nos classificar como o partido da oposição. e nós não entendemos por que nós somos mistificados, por assim dizer. Próximo slide. Então, será que o problema pode ser um pouco mais fundamental? E se, por um acaso, essa dúvida em relação aos jornalistas, como é que a gente define o nosso trabalho, então? E se as pessoas duvidam do nosso trabalho? E se isso explicasse o problema que estamos enfrentando? Então, nós fizemos essa pesquisa, e você pode ver o estudo como um todo, por completo, se quiser. E, como o Mark já mencionou, nós fizemos uma parceria com a Universidade de Chicago e na APNORC, e a API também. Nós identificamos, então, cinco conceitos e valores básicos do jornalista e fizemos uma análise para saber se o público ia dar apoio ou se eles iam ter alguma... se iriam visitar. E fizemos, então, uma pesquisa sobre quais seriam os valores mais principais e algumas das possíveis soluções testadas. Então, o que nós testamos foram cinco ideias jornalísticas. Nós não dissemos para as pessoas que estávamos falando de jornalista, nós apenas perguntávamos sobre os conceitos especificamente, numa escala que ia do conceito, e nesses conceitos eram... que as pessoas poderosas na sociedade devem ser observadas, de que a sociedade é melhor se as coisas são transparentes, que quanto mais fatos, melhores, e que é bom amplificar as vozes das pessoas comuns da sociedade e que temos, então, que identificar os problemas para ajudar a resolvermos. Então, próxima slide, por favor. Esses eram, então, os conceitos. Mas não eram apenas... não são todos os valores-chave, mas são alguns. Então, nós testamos isso no passado, em outras pesquisas, pesquisas que eu conheço de estudos que eu já fiz, nos elementos do jornalismo, por exemplo, no meu trabalho. Então, nós sabemos a importância que esses têm. Então, nós testamos como que as pessoas se sentem em relação a essas ideias. Será que elas têm algumas reservas em relação a isso? Quão importante as pessoas acham que esses conceitos são? Que tipo de... também... O que mais que nós sabemos em termos de valores políticos e morais das pessoas? Aqui é o que nós encontramos. Apenas um destes cinco valores jornalísticos tem apoio da maior parte dos americanos adultos. Isto é um fato. Ou seja, 70% disse que isso é interessante. Quase 70%. Mas a menor parte disse que a crítica social, o que está errado com a sociedade é... Que a crítica social é uma maneira de fazer as coisas melhores. Apenas 29% concordaram com isso. E apenas 11% dos americanos deram suporte de maneira muito clara a estes valores do jornalismo. E isso divide não apenas as questões dos partidos. Vai além disso. Esta é a mesma informação que está mostrada aqui no gráfico. Próximo slide, por favor. Então, quando jornalistas falam que estão apenas fazendo o meu trabalho, o problema é que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que é o nosso trabalho. E isso explica parte do problema por si só. Isso aqui realmente criou uma abundância daquilo que a gente chama de teoria das fundações morais. que mostram as diferenças culturais das pessoas em relação aos valores morais que as pessoas têm, às outras questões ligadas, e como elas se correlatam, por assim dizer, com o jornalismo. Aqui nós temos, então, os valores das funções morais, por assim dizer, que é uma coisa que já tem sido feita há muitos anos. Uma delas é, quanto que você acha que você devia estar pensando sobre as outras pessoas na sociedade? Ou seja, justiça comparada com o jogo sujo. Lealdade comparado à traição, em termos, por exemplo, patriotismo e coisas desse tipo. Autoridade versus subversão, que é quanto que você confia nas autoridades, que está muito ligado às questões morais e às questões de hierarquia social. E a pureza contra a degradação. Ou seja, as questões ligadas a virtudes religiosas, limpeza e questões nobres, por assim dizer. Próximo slide. De um modo geral, e eu gostaria de dizer o seguinte, estamos fazendo aqui uma simplificação, mas os liberais tendem a se incomodar com a justiça, se preocuparem com os conservadores, mas todos, em alguma escala, mostram que não têm tantas preocupações assim. Então, o que nós descobrimos é que essas ideias jornalísticas que nós mencionamos, que nós damos apoio, estão correlacionadas como que as pessoas se sentem em relação a outras. Pessoas que estão mais ligadas à justiça têm uma propensão a apoiar o jornalismo. Vocês vão ver pessoas que favorecem a lealdade às suas autoridades do que os fatos ou o jornalismo. Isso é o que eu acabei de dizer. Temos um gráfico aqui mostrando basicamente o que eu já falei. Bem, se observarmos os dados, podemos dividir as pessoas em quatro clusters morais. Nós temos quatro grupos aqui. Nós temos, então, aqueles que apoiam os jornalistas, que temos aqui em torno de 20% das pessoas. Aqueles que a gente chama de upholders, que têm um alto valor no respeito a líderes e grupos e grandes novos consumidores. Temos os moralistas, que realmente lidam, dão apoio aos valores morais, mas que hesitam um pouco em relação a outros valores ambivalentes ou valores em relação ao jornalismo. Ou seja, eles dão apoio aos valores morais. Nós podemos dizer que os upholders, por exemplo, é o grupo maior junto com o outro da fidelidade. Eu vou passar por isso aqui muito rapidamente. Apenas para mostrar a vocês. Nós temos 20% de apoiadores do jornalismo entre adultos. Ou seja, que realmente têm simpatia por nós. Eu acho que a gente pulou um slide, talvez. Vai mais um atrás, por favor. Isso. Esse aqui é o grupo dos upholders. E podemos observar aqui que temos apenas metade de repúblicas. Não é tão conservador como você imaginaria. Os moralistas. Esse é o mais diverso do ponto de vista social, racial, político. E existe muita desconfiança em relação ao que nós fazemos. E temos o próximo grupo, que são aqueles que são os indiferentes. Esses são aqueles que não acompanham as notícias, que eles estão levando a vida pensando em outra coisa. Estão jogando joguinhos. Eles não estão muito preocupados com moralidade, coisas desse tipo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente aprende com isso? Bem, nós fizemos um experimento, algumas novas maneiras de você enquadrar histórias. De maneira que você possa, por exemplo, ganhar a confiança dessas pessoas que duvidam da gente. O que descobrimos, então, é que algumas pequenas mudanças nas histórias para aumentar a credibilidade para todos os públicos. Nós testamos, então, as manchetes, os arcabouços das histórias, parágrafos principais. Mas todas, não importa o seu formato, têm que ter os mesmos fatos. Exatamente os mesmos fatos. Próximo, por favor. E, na maior parte dos casos, as revisões aumentaram o apelo para todos os públicos. Ou seja, os tornaram mais atraentes. Ou seja, nós observamos, então, que essas mudanças que eu mencionei trouxeram um aumento de interesse e de abertura. Então, nós temos a história da poluição. e isso dá eco ao que eu disse, que, basicamente, antecipa esse grupo de lealdade a autoridades. Ou seja, colocamos isso de uma maneira que pudesse ser mais atraente para eles. E todo mundo gostou. Então, o que a gente achou aqui? Que os valores morais realmente têm importância. E os fact-checkers têm que entender que os nossos valores jornalistas não são universais. Que nem todo mundo pensa conosco. E há mudanças que podemos fazer que possam mudar a maneira como as pessoas se sentem em relação a nós. Próximo, eu acho que nós observamos nos dados que a maior parte das pessoas dizem que se incomodam com os fatos. Mas a questão é que cada um se entende as coisas de uma maneira diferente. Então, nós temos um papel crucial quando a gente entende que as pessoas são tão hesitantes em relação a jornalistas ou alguns especificamente. Temos, então, que entender quais são essas reservas que as pessoas têm porque elas não estão, não são apenas reservas políticas ou ideológicas. Há algumas coisas que são genuínas e sinceras. Próximo. Então, o que fazemos agora? Próximo. Aqui temos algumas sugestões. E devo parar de falar e entrarmos na conversa nesse ponto? Por que você não fala sobre as soluções e aí podemos conversar e discutir alguns exemplos? Eu posso ter uma ou duas perguntas antes de realmente entrarmos nas perguntas. Aqui não são soluções só minhas. Eu e o Mark conversamos sobre isso. Então, uma coisa que eu acho que realmente é necessária, nós como verificadores de fatos precisamos explicar regularmente, particularmente, as alegações que não podem ser verificadas de forma simples por serem opiniões, por serem questões que estão em discussão, por terem muita nuance. Isso abre muito da verificação de fatos. A segunda ideia é que haja antes dos céticos. Não simplesmente ignore eles como pessoas que são idiotas ou que não nos entendem ou que resistem a fatos ou que são pessoas hesitantes ou que são antifatos eles podem ter um ceticismo muito mais razoável sobre o que nós fazemos do que o que nós pensamos. Eles não são jornalistas, eles não são parte da nossa tribo. Imagine que eles apoiam um líder político por um certo motivo. Isso é algo honesto, sincero. Eles não querem que essa pessoa seja atacada ou que aconteça o que eles veem como um ataque de nossa parte. Fazer verificação de fatos centrada em questões. Vocês que já me ouviram falar entendem o que eu quero dizer. Se fizermos uma verificação de fatos com base no que está certo em uma questão e não concentrada em um ator político. Ele é um mentiroso, é uma mentira? mas o que eu preciso saber sobre vacinas, o que eu preciso saber sobre água, sobre aquecimento global de uma forma que esteja voltada para o público e não só ao ator político. Eu acho que isso abre a verificação de fatos de formas que realmente reforçam o que aprendemos nessa pesquisa. E a última questão é reconheça a tensão entre nuance e claridade. Nós sabemos que os medidores do PolitiFact, os Pinóquios do Washington Post, essas coisas passam pela bagunça, passam pelo barulho e as pessoas lembram disso. Mas eles também são mais... causam mais desconforto aos céticos. Então, como podemos manter a clareza e conseguir manter a nuance de reconhecer que nem todos os fatos vão ser tão simples? Então, deixa eu me perguntar, Tom, perguntar um pouco sobre uma parte do que você discutiu aqui e que pode levar a uma das primeiras perguntas do nosso público também, que está relacionada a isso. Mas você está descrevendo esse processo de reformular elementos da história em si como uma forma de ganhar a confiança que quatro quintos do público americano que tem uma certa resistência ao que nós fazemos no jornalismo. então, se esse for o caso, que tipo de mudanças você realmente está discutindo? Você está falando sobre coisas que os jornalistas possam pensar nesse momento como sendo exemplos de um equilíbrio fato, de outro ladismo, de tentar lidar com o ceticismo ou algo diferente? Eu acho que não é tanto uma questão de dar peso igual a ambos os lados, ambas as fontes de uma história, tanto quanto seria a questão de prever o público que vai consumir a verificação de fatos ou a história. Tem uma velha história do Jack Van Kinsey que era um brilhante professor que ela vai do stakeholder. Você identifica quem dos stakeholders pode ser afetado e o que eles trazem, quais são as perguntas que eles perguntariam sobre esse evento. Seria essa ideia. Mas realmente abre essa questão de com quem você vai ter essa empatia. Essa roda dos stakeholders é importante aqui. O teste que nós fizemos é uma história de alguém que havia feito algo de errado e tinha violado uma ordem dos militares destacando que eu vi uma ordem dos militares colocando eles no lead para que as pessoas que gostem de autoridade e de moral tenham uma pontuação maior em lealdade e gostem muito mais da história sejam mais receptivos a isso porque não foi algo mais complexo do que uma simples acusação então é uma questão de ter empatia e prever o público não uma questão de equilíbrio ou de ser justo com os dois lados da história quando estamos fazendo verificação de fatos pode ser simplesmente um mentiroso a nossa responsabilidade como jornalistas é sermos justos em relação aos fatos não em relação às fontes alguém vai twittar isso uma pergunta relacionada em relação a essa questão de se engajar com o público ou de essa necessidade de persuadir uma das perguntas que vamos voltar a alguns fatos e exemplos você poderia falar sobre a tendência na educação de jornalismo dos Estados Unidos que que acabou com as linhas divisórias entre jornalismo e relações públicas e marketing e mandar e colocar os estudantes para trabalhar com as pessoas que causam esses problemas agora que somos jornalistas e professores nós também somos causadores desse problema mas a sua opinião sim parte disso é uma questão de mercado eu acho que a Pew meu antigo empregador eles pesquisaram que agora pessoas que trabalham com relações públicas que é maior do que o número de jornalistas na América de 6 para 1 ou 10 para 1 eu não lembro qual é a estatística exata mas nós estamos com números muito menores e o que está acontecendo com a educação para o jornalismo reflete isso estamos atendendo a demanda do mercado e eu acho o que nós precisamos fazer na educação de jornalistas da qual eu faço parte há exatamente nove semanas é contar ensinar o storytelling ético ou seja espero que as pessoas que nós mandamos para comunicação política ou corporativa e outros tipos de comunicação sintam essa responsabilidade em relação aos fatos que que eles não estejam no negócio de propaganda mas se as escolas de jornalismo e de comunicação se tornarem faculdades e escolas de propaganda então nós vamos ter nos tornado um outro tipo de plataforma que está erodindo respeito pelos fatos vamos perguntar aos nossos amigos se voltaremos para os slides e algumas algumas variáveis de fatos bastante específicas ou na verdade isso é onde queremos terminar certo eu simplesmente vou dizer isso pode falar esse é o nosso coda a verificação de fatos é mais importante do que nunca mas também está mais vulnerável do que nunca é onde começamos temos mais verificadores de fatos em todo mundo o movimento está mais forte do que nunca o nível de dinamismo que você vê nas apresentações é impressionante mas quanto mais crescemos é o último ponto nesse slide me lembro de algo que dissemos na última sessão acho que cabe a nós inovar não só isso vai tornar o que nós fazemos algo interessante e novo vai também aumentar a nossa motivação porque isso pode ser bastante desanimador certo e parece que estamos tentando subir uma um morro com estilingues contra um exército moderno então nós precisamos nos motivar mas também acho que nós vamos descobrir novas formas de fazer as pessoas acreditarem em nós certo obrigado por explicar tudo isso próximo slide então essa é uma verificação de fatos do Washington Post vamos olhar alguns exemplos de alguns lugares diferentes então neste caso aqui é uma verificação de fatos do Washington Post do nosso amigo Graham Kessler próximo slide por favor e ele está olhando alguns comentários nesse rebate dos Estados Unidos sobre a administração do Biden sobre a principal proposta do Biden que está dominando tudo o que estamos fazendo agora e se passarmos para o próximo slide essas são as alegações que eles estavam considerando e como o Glenn disse nessa verificação de fatos um superlativo que deve ser removido referências à natureza sem precedentes da possibilidade de que o governo dos Estados Unidos poderia inadimplir com suas dívidas levando a todo tipo de calamidade econômica mas o que é interessante às vezes é uma das verificações de fatos em que realmente não há uma conclusão não é uma que tiveram Pinóquios colocados aqui nós sabemos que o Glenn não tem um problema em dar uma multidão de Pinóquios mas essa verificação de fatos específica não tem nenhum Pinóquio e de algumas formas talvez seja um bom exemplo de uma das soluções que você mencionou que é se concentrar em verificações de fatos que não podem ser verificadas porque é uma questão de opinião ou que não são verificáveis porque não temos todas as informações então por que isso é significativo há verificadores de fatos como Glenn e muitos outros em todo o mundo que de vez em quando fazem isso por que é importante que isso seja feito com maior rotina do que fazemos agora para mostrar para as pessoas que nós entendemos que nem tudo é preto no branco que nós somos mais do que se nós pensarmos na polícia o que temos nos carros de polícia nos Estados Unidos é para proteger e servir eles estão lá para nos ajudar certo? pelo menos é o que dizem mas nós pensamos neles como as pessoas que nos nos punem que nos prendem nós ficamos com as mãos frias se vemos um policial porque significa que estamos com problemas então para voltar a esses fatores para demonstrar para as pessoas que nós estamos tentando entender o que é verdade aqui não só dando multas por excesso de velocidade ou dando advertências então não estou sugerindo que nós abandonemos todos os Pinóquios mas nem tudo é preto no branco e por quanto mais pudermos demonstrar isso por mais vamos ter poder mostrar que estamos lá para ajudar as pessoas a navegar entender o que é verdade e quanto mais vai se abrir essa possibilidade de que nós estamos aqui no departamento de verificação de fotos estamos aqui para ajudar próximo slide por favor esse também é um exemplo antes de antes de passarmos adiante eu diria que o Glenn na sessão da página sobre nós de verificação de fatos ele tem esse veredito pendente essa redação que eles dizem aqui e o que foi interessante para mim nessa verificação de fatos que acabamos de considerar é que não dizia não abri o fato de que é que eles estavam dando ou não pinóquios aqui e chamando a atenção como eles fazem isso com uma forma de demarcar o que você estava mencionando eu teria que dizer eu acho que esse veredito pendente até esse termo veredito eu acho que não é muito útil nesse contexto por que você acha que veredito é desafiador para esses quatro quintos mais uma vez que nós somos um júri que nós estamos julgando nós não estamos lá para decidir se as pessoas são culpadas ou não é só algo que vem do sistema jurídico eu acho que isso vem de quando nós achávamos que havia mais suporte do que quando temos agora mas nós que fazemos a verificação de fatos nós fizemos verdadeiro ou falso sabe alguma coisa no meio sim quando for verdadeiro ou falso mas às vezes não é tão possível não é tão simples eu não estou sugerindo que nós não devemos julgar nada ou ter um processo mas nós não somos o juiz e o júri nós podemos achar que nós somos mas acho que nós devemos pensar em nós mesmos como alguém que está lá para ajudar o público ajudar o público a entender muito bem o próximo slide por favor bem eu queria ver coisas similares que acontecem no mundo nós temos o Factisk que acontece na Noruega vocês tem que nos perdoar porque a gente usou o Google Translate então vamos lá volta um slide agora está certo aqui nós temos um pacote de histórias ligadas a questões energéticas acho que foi no período da eleição americana se eu não estou enganado e uma das questões importantes eram as questões de políticas energéticas então nós temos aqui do lado direito quatro protocolos de verificação de fatos mas as duas no meio são mais explicadas por assim dizer e há várias instituições ao redor do mundo de Fact Checking que de um modo geral elas dão um passo atrás e ao invés de verificar uma coisa específica elas falam olha isso aqui é o que a gente sabe a respeito disso isso me parece uma coisa que talvez seja interessante ou seja você deve muitas vezes focar o seu Fact Checking num assunto específico mas por que que isso aconteceria e por que que isso nos ajudaria na questão da credibilidade olha eu gosto muito desse exemplo porque basicamente a gente vê que há vários conceitos errados em relação às questões energéticas e os preços isso mostra que as organizações fizeram uma série de coisas aqui e coloca as coisas numa postura de que você está tentando esclarecer as coisas quando você faz essa abordagem nós sabemos com base em algumas pesquisas nos Estados Unidos que as pessoas gostam quando as pessoas que eles não gostam fazem os Fact Check na realidade perdão eles não gostam quando isso acontece e eles odeiam quando a pessoa que eles apoiam desculpe eles detestam quando as pessoas que eles apoiam passam por um Fact Check e adoram quando as pessoas que eles não apoiam passam por isso então nós temos que pensar na questão dos preços da eletricidade como eu estava falando e é despeito eu na realidade eu tenho que ter então uma cabeça aberta ou seja essa posição significa eu tenho essa maneira de pensar mas eu estou aberto a outras possibilidades vamos dar uma olhada em mais um exemplo aqui no próximo slide por favor aqui nós temos uma manchete de uma página que chama Tate vamos para o próximo slide com a tradução oh perdão volta o slide por favor e eu tenho certeza que temos aqui uma mistura de turco de maneira que as pessoas turcas vão ficar insatisfeitas conosco mas é o melhor que conseguimos fazer então esse foi um artigo interessante que foi escrito pelo Tate sobre como eles selecionam então cientistas confiáveis nos fact-checking relacionados a cientistas e o que que eles significam por cientistas confiáveis como é que eles definem isso como é que essa abordagem ajuda na explicação de como nós fazemos o nosso trabalho e como isso pode ajudar na questão da credibilidade olha o Andy falou sobre isso na última sessão e às vezes as pessoas gostam quando somos transparentes quando mostramos uma coisa que eles gostam e aí eles vão contra a transparência quando a gente mostra uma coisa que eles não gostam mas eu acho que a vantagem aqui é o seguinte a falta de confiança de um modo geral acontece de duas maneiras ou ela acontece porque as pessoas não estão de fato interessadas na verdade elas reagem da maneira que é conveniente para elas e a outra coisa é que as pessoas tem outros presumem que nós temos então outros motivos eles não acreditam de que a gente realmente está ali para falar a verdade e eles acham que a gente não se incomoda com a verdade mas nós nos incomodamos então não é uma declaração sobre todas as nossas éticas mas é uma coisa muito específica como é que nós decidimos quem é uma fonte confiável ou não e então assim eu não estou entrando em tantos detalhes mas não depende tanto sobre depende tanto em nós mas os detalhes disso são mais complicados não é tipo assim oh nós temos altos padrões e somos éticos é uma coisa mais prática do que isso e é específico ao ponto que eu posso dizer olha estou impressionado com isso ou não vamos então responder algumas perguntas da plateia das pessoas que ainda estão aqui e uma muito especificamente sobre o que estamos falando aqui em relação ao lado prático qual seria uma história que mudou totalmente o apoio daquelas pessoas que estão ligadas à autoridade e aos autoritários ou seja qual seria uma mudança de história que poderia por exemplo não vai pegar o governo brasileiro aqui né uma liderança vamos assim dizer desafiadora por assim dizer bobona como é que você acha que você pode atrair esse público para uma notícia verdadeira olha eu penso no contexto dos Estados Unidos nós criamos uma história por exemplo sobre como que a polícia está lidando com o crime e algumas pessoas dizem por que você está ajudando o criminoso por que você está compartilhando técnicas da polícia será que isso não é do interesse dos criminosos eu já vi isso repetidas vezes quando você faz cobertura por exemplo de segurança nacional quando as pessoas estão em Washington então as pessoas do governo departamento do estado na CIA e a comunidade segurança nacional eles se preocupam muito que isso pode revelar fontes de coisas que eles fazem e ajudar então os nossos inimigos o que acontece isso não significa dar um soco por assim dizer mas verbalizar essas preocupações da maneira como nós escrevemos a história uma coisa que eu já percebi também que acontece nos Estados Unidos é que eu não explico por que que eu faço a minha reportagem é tão óbvio que eu estou atrás da pessoa errada e as pessoas às vezes não entendem por que a gente cria algumas por que a gente publica algumas histórias elas não sabem por que isso é importante por que nós escolhemos aquele fact check por que nós estamos dizendo não fact check only mas nós não estamos apenas pegando coisas para deixar essas pessoas constrangidas existe um motivo para escolhermos isso a gente acha que isso cai do céu a gente pensa que tudo que a gente faz é meio que evidente mas eu acho que a mensagem principal dessa pesquisa é que o que nós fazemos não é óbvio para as pessoas e mesmo o papel que nós temos não é muitas vezes evidente e às vezes eles sabem o que a gente faz mas tem reservas eles falam sim eu vejo o por que que as pessoas poderosas tem que ser monitoradas mas você também não está atrapalhando eles a fazerem o trabalho deles nem tudo que vem do poder público é ruim então essas coisas essas preocupações vem de pessoas razoáveis existe uma pergunta aqui que já surgiu várias vezes até o momento essas discussões que tivemos nos últimos painéis nos últimos anos inclusive e claramente mostra outros aspectos da questão da confiança como é que você acha que a indústria de fact-check e tem por exemplo associações que estão crescendo em suas parcerias com facebook entre outras coisas é uma excelente pergunta eu acho que temos que ser muito cuidadosos existe um um grupo que está crescendo ao redor do mundo que estão ofendidas pela arrogância e a descrença e a inocência por assim dizer das plataformas achando que eles são predatórios que eles são grandes demais nós ouvimos isso na sessão anterior e ouvimos isso ao longo da conferência o quão difícil é de se lidar com eles como que eles amplificam retóricas de desinformação o problema é que o comportamento dessas pessoas agora basicamente o que eles estão tentando fazer é se defender o que a maior parte das corporações fariam e todo o resto é secundário e isso enfim nossa associação com eles é impactada negativamente por isso é manchada cria-se uma mácula e as pessoas se elas não acreditam nas plataformas elas não vão ver isso com bons olhos eles são os nossos inimigos da verdade eu fico vendo aqui que o fact-act não deveria ser um gênero uma palavra um jargão um gênero específico isso deveria ser meio que embutido no nosso trabalho como é que você responde isso ou seja você acha que essa história de que os fatos devem estar embutidos nas histórias normais a gente passar essa imagem isso é útil ou não será que isso é uma abordagem melhor ou será que são abordagens complementares olha complicado evidentemente porque muitas muitas operações de fact-checking tem todo um processo um sistema eles querem ter a possibilidade de fazer o seu trabalho mas por um lado fact-checking é um nome um pouco infeliz porque sugire que não existem fatos em outras abordagens mas ao mesmo tempo isso é o que a gente faz e o termo já está criado e evidentemente que ele tem o seu valor eu não acho que eu tenha uma resposta perfeita aqui mas eu acho que seria bom estimularmos isso em outras histórias no início do fact-checking ele estava tão fora do mundo das organizações de mídias de notícias elas viam uma verificação que era feita por um fact-checking e isso era repetido e isso era um problema então eu acho que a resposta melhor é você achar um meio termo ou seja a gente tem que assimilar o fact-checking na nossa retórica normal mas não dizer que olha isso aqui é feito pela unidade de fact-checking ou foi apenas um repórter ou uma coisa feita separadamente uma coisa que foi escrita separadamente que leve aos fatos de maneira que existe uma profundidade em relação ao assunto porque você pode correr o risco de simplesmente não dar de enfraquecer o aspecto do fact-checking essa é uma grande preocupação que eu tenho porque toda vez que eu ouço então uma âncora da CNN ou qualquer coisa desse tipo falando sobre as grandes mentiras que é uma palavra que as pessoas usam sobre as alegações de que as as alegações totalmente são comprovadas de que as eleições não foram justas parece que ao invés das pessoas se prepararem com o porquê que isso é uma grande grande mentira ao invés de simplesmente o que eu estou querendo dizer é que isso de modo geral enfraquece o jornalismo como um todo que eu quero dizer por uma associação é tudo que é reduzido a um único adjetivo eu acho que é uma espécie de coisa que não funciona eu acho que nós estamos ficando sem tempo já, eu sei disso e eu realmente sou muito grato por você por compartilhar todas essas boas informações e eu espero que tenha algumas ideias que tragam outras ideias e nos fazendo pensar um pouquinho diferente sobre como que podemos enfatizar e fazer o nosso trabalho de melhor maneira então muito obrigado a você por ter participado e muito obrigado a todos por nos escutarem nessa última sessão eu gostaria de enfatizar que nós temos muitas sessões super agravadas que podemos disponibilizar porque muitas vezes a gente não tem tempo para assistir mas podem assistir em outro momento essas gravações sobre plan review media review que vale muito a pena serem assistidas e com isso então eu gostaria de passar as coisas de volta para o nosso colega muito obrigado Mark muito obrigado Tom pelo seu encerramento maravilhoso dessa conferência temos tido então muitas informações interessantes eu vou fazer contato com vocês para ver se vocês permitem que eu faça então dessa aula que é ao vivo uma aula gravada como uma coisa que não possa ser perdida eu sinto que muitas perguntas estão sendo perguntadas e precisam ser respondidas por pessoas como vocês então eu não poderia imaginar uma melhor sessão para terminar na nossa conferência é um pouco triste dizer que a conferência acabou mas essa conferência terminou mas o assunto as perguntas estão se dando diariamente nos nossos e-mails nos nossos canais selecionados e muito em breve esperamos estar então presentes presencialmente em junho de 2022 e espero que estaremos juntos em Oslo ok com essa conferência então gostaria de agradecer a todos por terem participado e todos os nossos participantes nós tivemos mais de 1800 participantes o que torna essa conferência Global Fact a maior do mundo e é uma excelente experiência todos os nossos palestrantes são palestrantes de 4 ou 5 diferentes países com mais 80 diferentes participantes da comunidade do Fact Check então nós apreciamos então todo o trabalho duro que foi feito todos os esforços no sentido de organizar esse evento muito obrigado aos nossos colegas todos que fizeram então essa conferência virtual uma experiência que fluiu muito bem e muito agradável de se olhar e de se ouvir então como já foi dito todas essas sessões pelo Mark já vão ser disponibilizadas muito em breve elas estarão disponibilizadas por um ano então tirem proveito mesmo que você faça apenas o download e assista depois mas é muito interessante é uma informação que vale ouro então sem maiores delongas eu gostaria de terminar essa conferência desejando a todos um feliz ano novo daqui a uns dois meses e espero que ano que vem possamos encontrarmos pessoalmente muito obrigado